Então, pessoal, a Rede Globo pediu para a gente fazer um vídeo dizendo qual o país que a gente quer. Foi assim. Então, eles pediram e eu estou aqui fazendo vídeo. Pode ver. Do país que eu não quero, entendeu? Porque Rede Globo, governantes, nossos governantes, o país que a gente não quer é esse país aqui. Entendeu? Mais ou menos isso. Só em relação ao hospital. Porque a minha mãe caiu no ônibus, um ônibus onde o motorista, um calor desse, não tem ar-condicionado, tem que dirigir, olhar o trânsito longo, que é o Rio de Janeiro, que ainda tem que dar troco. Ainda tem que ver quem está descendo, quem está subindo, fazendo várias profissões em uma só, que deveria só conduzir vidas. Não é, Rede Globo? Então, Rede Globo, você não pediu para a gente fazer um vídeo bem bacana? Olha o meu vídeo aqui, olha aí, a situação do corredor do Salgado Filho. Parabéns. Parabéns para a Rede Globo, que só quer mostrar o lado bonito do nosso Rio de Janeiro. E parabéns também para os nossos governantes. Olha o que vocês conseguiram. Parabéns com o nosso dinheiro, com o dinheiro de cada um que está deitado aqui, precisando, não de favor, mas de ser atendido como dignidade. Tá meu vídeo aí, olha. O Brasil, que eu não quero, está aqui mais ou menos no corredor do Salgado Filho. O meu reparo está dado. O Brasil, que eu não quero, está aqui mais ou menos no corredor do Salgado Filho.